Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pois é, fazemos 10 anos este ano em Dezembro 10 anos de canal no YouTube, muitos anos aqui com o KGames, claro que eu comecei no YouTube logo nos inícios com um outro canal e depois mais tarde perdi o canal e depois tive outro, mas também perdi esse ok, pelos direitos dos autores na altura, porque o YouTube teve muitas mudanças neste caso o Google quando comprou o YouTube, o YouTube mudou muito desde 2014 estou cá com o KGames e alguns vídeos desses canais passaram para cá gravado com câmera em DVD, unboxings e etc e a podcast que já dura há bastantes anos, já desde o meu segundo canal é uma das podcasts mais antigas do YouTube em português, a falar de gaming não estou a dizer que é a mais antiga, mas uma das mais antigas e hoje vamos então aqui com este vídeo, sortear um jogo para uma consola que já se pode dizer que é clássica a Playstation 3 e neste caso nós vamos sortear qual é o jogo Naruto Ninja Storm, uma edição de colecionador que vocês estão aqui a ver toda completa em Metal Box e que vem com a soundtrack e etc vocês para ganharem este jogo é simples, vocês bastam seguir a página do Facebook e claro, estar subscritos ao canal do KGames e também seguirem-me no TikTok no TikTok eu faço conteúdo mais diversificado, não é mais diversificado que é igual praticamente mas faço o conteúdo mais ou menos parecido como está aqui temos também uma nova rubrica que é o Retro Gaming X que ele vai estar de volta, ele vai estar de volta não se preocupem para a semana, é o Retro Gaming X que está de volta que sou eu a fazer vídeos de retro e vocês bastam-me seguir no TikTok a página no Facebook vai estar aí em baixo subscreverem ao canal do YouTube e também ao TikTok basta isso ou ir também no Instagram se puderem que eu também solto lá umas coisas mas basta fazerem isso seguirem estas as minhas páginas e seguirem as coisas e depois pôr hashtag quero o jogo ok? pronto, neste caso hashtag quero o jogo da PS3 e basta fazerem isso e compartilhar, claro, o vídeo para quanto mais gente atingirmos melhor todos os meses vou sortear algo até dezembro neste caso até o final deste mês de Agosto logo no início de Setembro já anuncio quem é o vencedor do jogo do Naruto da PlayStation 3 por isso se puderem ajudar agradecia e muito obrigado a todos vocês por eu estar quase 10 não é quase mas sim quase 10 anos porque vai fazer 10 anos em Dezembro quase 10 anos aqui e estarem a acompanhar o canal Kappa Games é muito ano e por isso eu quero vos agradecer que dá-nos alguma coisa e há uma coisa eu sou um youtuber que não vos pede Patreon não vos pede para ser membros ninguém é obrigado claro que eu tenho a cena dos membros e também já cheguei a ter Patreon mas não vale a pena eu faço conteúdo porque gosto e estou aqui por amor não só aos videojogos e falar daquilo que eu gosto não só com os amigos todos que conheci aqui o Vitor os Retronype muita gente aqui no mundo do YouTube que conheci e que ainda falo com eles e fizemos uma amizade brutalíssima daqui é tudo Kappa Games Fui Manel e até à próxima e fiquem atentos